um vídeo diferente hoje aqui no canal pela primeira vez nós vamos gravar gravar não a gente já chegou o joão já está organizando as coisas em casa aqui nós estamos praticando o airsoft a carol que nos colocou na no jogo do airsoft infelizmente a carol não temos vídeo da carol que a carol já está viajando está na austrália então não acabamos não gravando nada com a carol jogando hoje a gente já jogou já chegou em casa estamos organizando desorganizando né não quer dizer organizando as coisas chegamos em casa que tá as armas a do joão a minha a minha no caso aqui todo mundo usa a pistola aqui então youtube é airsoft né antes que era soft e aqui as coisas todo equipamento se vocês gostar desse vídeo aí a gente coloca mais vídeos gravamos hoje com duas duas câmeras o joão gravou com a gopro no cano colocamos a gopro aqui e ele colocou ela a esse proc se o pessoal gostar do vídeo a gente faz mais vídeos desse segmento hoje é tarde eu acho talvez o final desse vídeo a gente usa eu não consegui atirar com a minha sniper hoje eu não consegui jogar com a sniper porque aonde a gente tava jogando é um campo meio que cqb assim é bem apertado é bem é um cqb né e não é não não dá para usar então eu quero dar uns tiros com a minha sniper e hoje o dia tá lindo ó e aí não tá aparecendo mas enfim tá bonito dia nós vamos pegar e vamos aqui na frente de casa aqui que nós temos um campo grande ali uma um espaço grande vamos levar um alvo bem grande e vamos terminar eu acho que talvez terminar esse vídeo joão também não sei nem eu acho que tem bastante coisa ali talvez demore o o conteúdo aqui nós vamos mostrar agora bom então acompanha o jogo de hoje sabe o nome do local lá jogo promovido pelo alex já é a terceira vez que eu jogo lá na no campo dele campo são joão do sul é uma fábrica abandonada eu vi algumas e mais ali acho que tá bem legal a gente vai procurar deixar a maioria das vezes o som o som ambiente tá o som do local eu prefiro muito mais esse jogo desta maneira sem muita edição tá sem ficar colocando efeito e tal talvez só no comecinho mas eu prefiro usar o som ambiente só que o som não é tão bom né porque não tem microfone é o próprio microfone da gopro acompanha o jogo aí então então tá não sai por aqui daí eu vou colocar o segurinho avisei dizer ó tá a gente não sai por ali vocês são obrigados a vir aqui ó tá esmagando pelas janelas esmagando ó pessoal virou a chave a chave vai ficar alinhada então vamos botar aqui ó quer ver aqui ó bota apertar só um botão já apertou dez botão né já vai da gente gritando alex aqui tá começando o game certo vai rodar rolando ó no momento que vocês vim vocês vão só segurar ó armando bomba ó só pa segurar o d é só segurar o D só segurar o D tá de novo e eles tem que apertar o vermelho tá eles não ele não tem que ligar as bandeiras ele tem que meter as bandeiras antes da bomba se medir Se eles botarem a bandeira, a gente perde Tempo de jogo, então vamos botar aqui Vou deixar aqui uns 50 horas Só pra ter final 50 horas Tempo da bomba 30 minutos Ok, tempo de armação 0,6 segundos Ok Ligar som Ligar sirene Senha não Beleza? Só segurar o D agora O tempo não conta O tempo aqui não tem problema 50 horas Só chegar e segurar o D Vocês que armam Só uma correntinha Pra ver como é que é o que é Música Música Come on, come on E aí Aqui em cima é nossa Aqui a parte de cima é nossa, por enquanto Aqui eu pego a egg Ah não Eu preciso de ajuda pra tomar ali Tá piscando vermelho Tá piscando vermelho aqui nessa câmera Tá E agora parou né Tá piscando ainda Sim, lá em cima Não tem ninguém Eles não tomaram lá A bomba foi armada, a gente tá aqui em cima Quem ia bater a cara Quem ia bater a cara Quem ia bater a cara Se quiser fazer outra trocação Quem ia bater a cara Matei, já matei, já matei, já matei. Lá em cima, lá embaixo eu matei, segura aqui que eu vou subir, a gente pode ir até lá na frente, bem lá na frente, olha aqui, na escada não pode tirar, desce da escada grande, desce da escada grande. Não, só tem eu e aquele cara do posto aqui, a gente precisa de mais gente aqui em cima, aqui em cima a gente tem visão privilegiada. Vamos recuar. Ei, ei, segura aqui ó. Ei, ei. Se, 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 se. Ok, ok, ok. Tá lá dentro da sala. Aqui é o mansão, aqui ó, com bem, com bem. Onde que foi isso? Segura aí, segura aí, segura aí, segura a porta, segura a porta, serevinho, morto, segura, segura aqui ó, segura essa porta, fica, fica. Morto, passando! Morto, passando! Morto! Morto, passando! Morto! Morto, passando! Não, não, não. Vai, 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 vai. Isso, pelo de trás aqui, a gente tem uns cinco aqui em cima, a gente precisa de mais gente. Segura aí atrás. Branco, vai em cima! Ei! Ei, 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 vai subir a escada, vai subir a escada. Ei, 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 ei! Pistola, pistola, pistola! Branco, vai subir a escada, branco, segura, segura a escada. Tá bem paradinho. E aí, alguém vai subir a escada. Opa! Estou vazando pela direita, dentro do pavilhão Estou vazando pela direita 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 Então é isso, se você gostou, curte e compartilha, esse foi o nosso vídeo, daqui dentro de uns dias vai ter um jogo lá no Frango Sul que é aqui em Torres, se você gostou, só nos fala que a gente vai gravar também.